Eu sou a Gabriela Giordano, sou especialista em turismo e acessibilidade, sou fundadora da IntegraTur, agência de viagem e consultoria voltada ao ponto de deficiências físicas e intelectuais. Vou mudar um pouco aqui a minha fala, porque é muita coisa, mas um pouco tempo. A gente está falando de um mercado de deficiências físicas e intelectuais de cerca de 30 milhões de pessoas, segundo o IBGE, que é o que é o tipo de deficiência. A gente não está contando que são os acompanhantes que todo viajante no Brasil faz sempre e os deficiências físicas viajam com acompanhamento. Essas pessoas, quando deixam de viajar ou quando se hospedam, 68% das pessoas se hospedam na casa de amigos e não nos hotéis, por causa de qualidade do atendimento, é a principal queixa. Qualidade do atendimento, falta de informações nos sites e falta de estrutura e acessibilidade correta nos pontos políticos e nos hotéis. Quando eles deixam de ir, a gente está falando de uma perda de mil reais por viajante. É muita coisa. A gente está falando de um ticket no mercado enorme. O que a gente percebeu com isso? A gente quer entregar valor, a gente quer entregar sentimento. E a gente quer entregar qualidade desse atendimento que as pessoas não encontram. Ninguém quer viajar para perder dinheiro, para ficar estressado, porque a cadeira de rodas não entrou no lugar ou porque o chuveiro não está acessível. Então, a gente pensou em consultoria, treinamento, banco de dados com informações dos turistas, e com os hotéis para poder linkar uma coisa na outra. E, principalmente, o que eles pedem muito é selo de certificação de qualidade, o que tem. No potéis, a gente está falando de cinco tipos básicos de receitas físicas e conectuais. Autismo, nanismo, cadeirantes, pesquisas e decentes auditivas. Então, cada um tem sua necessidade específica e quer saber, o hotel que eu estou aí está acessível para mim ou está acessível para o outro. Vai ter tudo isso mesmo ou não? Então, é isso que a gente quer. A gente está procurando investidores e parceiros do setor hoteleiro e agentes do ramo para entregar esse valor, essa qualidade. bem bacana com a gente. Obrigada. 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 cada um. Então, são coisas adaptáveis, cada um. Quem tem a cabeça, principalmente, o símbolo da licença, quando você está em algum turismo, por exemplo, em algum lado, você quer acessível para adaptar a deficiência de pessoas? A principal reclamação é que não é de minha idade. A falta de estrutura real e o cadeirante tem uma estrutura, o deficiente visual tem outra. Às vezes, aquelas linhas do deficiente visual, da cadeira, dependendo da altura, daquelas linhas de patação no chão, a cadeira vira. Então, tem esse tipo de problema. São diferentes as minhas, as coisas. Como você fez em crescer? Para você fazer isso de uma forma sistemática, você tem que atingir uma população muito grande. Como você vê? Qual a possibilidade de você ver? Você fala em acessível de construir. Isso é uma coisa muito focada. É tudo pela internet. A gente, como é muito grande, a gente está falando, a gente pretende trabalhar, começar, é escalado, mas a gente pretende começar o mercado brasileiro, aqui na região de Campinas, em São Paulo. A gente já tem os cursos de qualificação de treinamento mundial, que a gente vai focar no final desse curso, como é que é esse atendimento diferenciado para esse curso. É tudo por computador, é tudo digital, essa plataforma, essa expertise já existe. A gente, só em alguns casos, a gente vai colocar um caso a caso. Mas, em geral, principalmente para certificação de selos. Ou a gente vai colocar um parceiro, um ser deficiente, por exemplo, que está ali, um turista, um consumidor invisível, ou a gente vai pessoalmente. Mas, só em todos os casos, a gente pode fazer uma certificação online. O cliente, então, é, não está de rádio, a gente de turismo. Os meus clientes, a gente de turismo, entra como parceiro também. São os consumidores finais, os turistas, para me dizer, ó, aqui está legal e aqui não está. Essas são as merchanas, nos sites, nas plataformas, porque eles vão me dizer, eles vão me qualificando como é ficar, se não, se o atendimento foi correto ou não. São os hotéis. É tipo um reclamante do... É tipo... É tipo um tributário, né? Tipo, tipo um tributário. Não, perigua. É, para um extremamente relevante, a área que está tratando, a proposta de grandeza, mas eu tenho uma dúvida aqui, é a seguinte. É, eu que nunca vi, ou realmente não tem, quando você vai comprar um hotel, no que você vai, de ordem do book, em Hong Kong, não tem essa informação lá? Não. Não tem. Então, eu vou lá na CVC buscar uma nova viagem, não tem a opção para ver, olha, eu tenho uma necessidade especial aqui, e daí, então, esses são os meus hotéis. É, não tem. Não tem isso. Então, assim, não tem no TripAdvisor, não tem nessas decolar, não existe. No Ministério das Associações de Indústria Hoteleira, não existe. Essas informações não estão postando o lugar nenhum, o que tem e o que é real. Eu fiz muita pesquisa, além de ter um estudo no Ministério da Autologia de 2013, que diagnosticava exatamente essa falta de qualificação de mão de obra, e a falta de informação nos sites. Eles dizem que tem, chegando lá, não tem. Então, em 2013, nada mudou de lá para cá. E é o Brasil ou o mundo? Brasil, do Ministério da Autologia. Tem lugares no mundo físico que não está resolvendo? Não conheço. Eu pesquisei. Existem agências, olha, são agências para ver se é difícil. Eu tenho três roteiros. Um, dois, três. É, eu tenho três roteiros. Um, dois, três. Você quer algo diferente? Entre o contato e o nome, o telefone, o endereço, e aí eu vou ver o que eu quero te dar. Ela resolve a formula para você? É, mas não é claro. Por concierge. Acaba, a integratura tem de ser clara e objetiva nas informações, nas trocas de informações. Eu quero virar já para a praia, botar no futuro da cidade, eu quero tratar qual que é o melhor hotel, qual que é o melhor trecho, qual que é a melhor época, que não existe. Qual está mais, 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 mais. Quais são as melhores, as melhores qualificações? Isso aí simplesmente não existe no mundo. Nós somos poderes. Eu acho que o propósito é maravilhoso e eu acho que o grande, o bacana é você tentar fazer a certificação da rede hotelera, porque é enorme, então, né? Porque, realmente, nós estamos falando de 5,30 milhões, que é a nossa população, que é toda aqui, que tem realmente o PCV, né? Que tem alguma necessidade especial. A gente está criando, não, a gente está criando, existe uma metodologia, não existe, existe uma metodologia internacional que certifica, a gente está começando a entrar em contato, a gente ficar, para nós termos esse órgão que certifica. Então, vai ser o selo de PCV, do turismo brasileiro e do país mundial, mas depois daí é replicado. Então, a gente vira um risco para o turismo, né? A gente tem os cartões com contato, a gente está crescendo, a marca já mudou, as coisas já estão mudando bastante com a gente, tá? Então, é integraturo.com.br, o meu e-mail pessoal está no cartão, e o meu e-mail profissional é gabriele.com.br. Obrigada, gente, boa noite. Aplausos. Obrigada.